o bom dia pessoal beleza no viverem aqui é só que infelizmente a gente não mudar morreu deixando aqui um pedido de laranja aqui já vem já dando a limpeza aí e tô levando tem esses aqui para mudar ainda tá vendo a galinha do ciscando aí eu tô levando três muda de laranja aqui ó nós plantar lá na chácara lá galera olha aí tá vendo a outra é uma faca também para poder tirar do papel lá né seguindo plantar na chácara e agora nós vai lá ligeirinho aproveite aí esse feriadão aí enquanto já pôde nascer a fogueira de novo aí ó e onde moto não tá aqui porque eu vou só esperei do meu afiado aqui liguei mas o povo de hoje não acorda então a gente vai lá rapidinho